Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff Hello people, aqui é o Afren Salve galera, suave, aqui é o Michael Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan E galera a gente tá aqui pra mais um Sky Horse com paraquedas Pra quem não sabe como que essa série funciona galera, é simples Cada um vai ter sua ilha e vários Lucky Blocks pra testar sua sorte e se equipar Mas lá embaixo vai ter uma outra ilha com 3 obsidias cada ilha Cada um vai ter que defender as suas 3 obsidias e também quebrar a obsidia do inimigo Quem perder as obsidias está desclassificado Então eu acho que hoje eu vou ganhar esse negócio O Michael já começou morrendo Eu já morri já, se eu caí o negócio O Michael já vai perder galera, já é Mas eu tô aqui embaixo já, vocês estão prontos já? Ai meu Deus Não, sério? Edu, o que que é ele? Mas beleza, tá pronta aí Afren? Estamos Capitão Então 3, 2, 1 e... Let it rip! Meu Deus do céu Uh moleque, já peguei doce Ah não, sério? Uou, uou, uou Não acredito nisso Já comecei pegando fogo Sério? Ô louco Vai devagar aí Edu Desculpa aí, mas eu acho que a internet do Michael cortou tudo Só tá vindo peixe caramba Só tá vindo peixe caramba Tô indo, tô indo Deixa eu fazer aqui a minha... Pera aí galera Pera aí galera Tá faltando aqui uma coisa muito importante pra gente aqui Que é mais diamante Faltou diamante Aí Aí sim Faltou diamante Vem mais diamante Isso aqui que é bom Isso aqui que é bom Eu também vim diamante Edu Sobe, sobe para a queda Sério, vocês estão muito sortudos Para com isso aí Desliga o shit Trava Não, tá travando aqui também Não, tá travando aqui também Não, não vem não Tô atacando já Brincadeira Brincadeira Você tá brincando Acabei de morrer, ó Eu só não vou atacar porque eu preciso de vários pontos estratégicos pra gente ganhar Pra mim ganhar aqui esse negócio aqui, entendeu? Então Vou ficar de boinha na minha Também não gosto de ir sem estar preparado para fazer um bom ataque não É então Parça, eu tô em silêncio por quê? Porque eu não queria falar não, mas eu não tô fazendo nada Ah tá O cara tava com a estratégia aí da capivara louca Ele não queria falar nada não porque é muito vergonhoso, entendeu? Não tô fazendo nada Tá, beleza Eu vou quebrar mais aqui o bloco aqui galera E vou vim Se vir um soja aqui É o caso Ah, meu Deus do céu Eu vou pegar e atacar alguém Pode ser? Vou atacar hein Beleza, ataco a aruando Não, não, não Eu não Filho da mãe Filho da mãe Tô ficando bolado, gente Calma, meu Deus Fica boladão não Tô boladona 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 Meu Deus Vamos lá Vamos lá Ai, caramba Não Esse paraquedas sempre buga Uuuh E as galinhas dos ovos de diamante chegando Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Pops Legal, né? Legal, Edu Só morre Nossa senhora Tá me vendo, Edu Ô, tá morrendo Ô Ô Tem que falar ou aí. Ah não, ah gente. Dificult zero, please. Não veio o Tusk? Não, 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 não. É Enderpeel. Enderpeel. Mas é, mano, deve ser Enderpeel. A gente já sabe. Hã? A gente já sabe. Sabendo, é seu sabedão. É porque eu sempre uso, né? Aham. Não mudava a estratégia. Não, mas Enderpeel é o melhor mesmo pra gente. Não, mas Enderpeel é o melhor, cara. Qualquer minigame assim, tipo, até nas pirâmides, no negócio a 4, é melhor. Sim, sim, verdade. Então vou esperar só vir o Tusk aqui. Tô muito ruim nesse joguinho, velho. Que azar. Será mesmo que o Edu está esperando vir o Tusk? Eita. Apenas um blef. Hã? Não é um blef não, tô aqui mesmo no meio. Ah, tá. Ah, mais diamante? Não precisa diamante, precisa de outras coisas. É, pode doar, viu? Aposto que é um blef. Pô, eu só queria diamante, velho. O Iron, não tem nada. E o rolê comigo e o rolê. Ah, slime, velho. Obrigado e venha, né, Garumã? Vamos que vamos. Aí sim, agora vai ser a hora. Vem, Matou Dourada. Não, não. Ah, diamante de novo? Não, o que é diamante? Mano, você tem diamante que eu estou chorando, parque? Dor pra mim! Eu também tenho diamante, galera. Tem muito Iron também. Mas não vou dividir com você, não. A milha tem três buracos. Ah, agora já era. Estou indo. Estou indo. Não quero nem saber. Quem foi ser primeiro? Não, 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 não. Vai devagar aí. Todo devagar. Demorei demais. Edu, você me espera. Ah, eu espero. Aí, ó. Vai no Afrin aí, ó. Boa. Não, um break não, galera. Boa, boa, Afrin. Já tá encantando? Hã? Não, não, não. É, é blessing. É, é. É, estou começando a atacar já. Só não vou falar quem que é, mas estou começando a atacar já. Para vocês ficarem um pouquinho mais espertos, hein? Ai, meu Deus. Estou atacando, estou atacando. Meio quebrei rumo de alguém. Estou indo para... Valor, hein? Estou destruído aqui já. Estou indo para a segunda. Estou pegando um pouco de fogo já. Estou indo para a segunda. Eu sou o Daltonic, então por isso eu não vou falar ainda de quem que é, porque eu não sei também. Eu não sei da flor, né? Mas o negócio parece que é meio verde, amarelo, sei lá. Ah, não, parça. Não, não é a minha. Ah, é a cor do Brasil, né, Edu? Sei lá. Ai, filho da mãe. Porra, Lucky Axe? Você está apelão, hein? Mano, você está apelão, não tem nem item, velho. Você tem que falar que tem apelão, não é apelão. Eu não estou com você que está com o Dima, não tenho nada. E aí, o que o que ele está fazendo? Por que a Coroa não quer vir para cá para a minha resia? Não dá. Eu tenho que morrer, espera aí. Tchau. Ah, agora eu já morri. E aí, ele sobe também. É um paraquedas revessas, meu irmão. É. Olha aí, esses caras já me ferrou já, mano. Isso aqui tem brincadeira contigo. Ah, não, eu estou na bege. Agora vou morrer. Eu estou atacando o outro aqui, porque eu nem sei o que eu estou fazendo. Não sei a cor. Ai, quem eu atacar vai estar ruscado. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia aqui, tudo pensado já. Sai daqui, ô. Ah, não, 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 não. Já toma, né? Já toma. Você está atacando, está atacando. Calma, calma. Eu não vou atacar. Ah, você vai atacar. Você não está atacando ainda, Arthur? Hã? Você não está atacando? Ah, que droga. Você cancelou minha quebragem, Arô, seu filhão. Minha quebragem. Estava aqui trabalhando bem de boa, quebrando aqui. Ai, 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 ai. Eu quero mais uma. Filho da mãe. Não, não. Sai daqui. Eu estou quebrando uma do Edu. Ô, louco. E aí, Edu. E aí, Edu. Ô, ô, sai daqui, filho da mãe. Sai, sai. Sai, não. Sai, filho da mãe. Cadê o Michael? Oeste, o Michael voou. Filho da mãe. Não, cadê o Michael? Ah, não, velho. Eu estou muito fraco. Estou desistindo esse joguinho. Não. Estou mais perdido, né, Michael? Você quebrou alguma minha? Sério, fala a verdade. Não, eu tenho que... Ainda bem que o Afri errou o buraco aqui, ó. Estou vendo aqui. Eu errei que buraco. Boa, você pegou um lugar que não tinha obsidian. Não, não tinha obsidian não, não foi. Que azar. O Afri está muito ousado. Vamos, o que você exige a gente para juntar nele? Eu acho que não é bom. E aí, Afrinho? Vai, 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 vai. É contra as leis da natureza, o erô ter matado. Espera, estou chegando, estou chegando. Ah, não. Caramba, você está muito sortudo. Será que é? Na hora que eu ia quebrar. Será que é? Ai. Não tem cons, não? Não tem. Eu sei o que eu vou fazer. Vai chamar o Tux? Eu acho que eu sei parar a queda. Agora já estou paraquedas. Qual que é a linha do Afri? Eu só falei. As leisinhas, leisinhas. Sim, meu Deus. Valeu, né? Eu vou ir lá atacar o Afri, hein? Ó, lógico, parça. Que pergunta, né? É meio óbvio isso. Oh, o bichão vai pular no Michael. Oh, oh. Uh. Boa, quem está vendo a minha ilha aqui? Olha, vai levar isso aí. Não tem passou, não. Estou passando direto. Calma. Relaxa. Fica de boa. Eita nossa, quem é esse cara? Toma a cara, minha Afri. Eu vi essa aí. Caramba, eu buguei? Meu Deus. Sai. Ah, não. Não vale, não. Eu buguei aqui, ó. Dá barra aqui. Só dá barra aqui. Se bugar, dá barra aqui. Carambulas. Carambulas? O quê? Calma. Carambulas. Calma. Carambolas? Calma. É, carambolas. Calma. Aí, calma, Aruan. Porque eu já quebrei mais uma do Aruan. Nossa, você está muito atrasado de mim. Acabou para você. Acabou. Sério? Essa é a do Aruan? Ih, já era. Essa aqui é a do Aruan. Não, é a do Aruan. Acabou. Ah, sério que foi GG? Já era. GG para você, Aruan. GG. GG. Agora eu vou ir no Michael. Ah, seu pilantra. Bora, velho. Não tenho item nenhum. Os caras vêm em mim. Ah, pela... Esse lado não é do Michael, não, tá? Eu sei. É merda isso aí. Boa, Edu. Isso mesmo, Edu. Eu sei, rapim. Certinho. Maikinho, o que você tem, Maikinho? Mano, não tem nada, velho. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Tá com merda? Deixa eu dar um pouquinho aqui de alguma coisa que eu tenho. Se bem que eu não tenho muita coisa. Guido, beleza, cara? Tudo certo? Ó, já foi uma do Edu. Nossa. Já vai ter outra agora, Edu. GG é para você. GG? Sério? GG, não, mentira. Filho da mãe, eu falei quebrar. Tá bom. Pois, não, não. É propaganda tenosa. Verdade. Quebrou todas. Espera aí. Foi GG ou não foi GG? Foi, foi GG, sim. Tá, pronto. Não, tem mais uma do Afri. Filho da mãe. Filho da mãe, GG. O caramba, você vai me enganar na casa. Deixa eu ver se eu não tenho também mais uma. Foi mal, foi, mano. Não sabia. Beleza, falta uma, o Edu. É assim. Agora... Nossa, faltou o Edu aí. Não, não. Quebrei, GG. GG, GG. Hã? GG, Edu. Adeu, mano. Eu já tinha quebrado a sua, desculpa. Vocês podem reclutar, por favor, que agora é meu batalho com o Maiko. É sério? Uma só? Sério? Você só tem úmido. O Maiko também. Ó, agora tem seus espectadores, fiquem invisíveis, por favor. Cara, o Maiko já perdeu tudo. Ah, o Maiko já perdeu tudo. A guia te lava ali, ó, com lava em cima, Edu, enquanto você tá falando aí, Edu. Vai, Maiko. Vai, Maiko. Não, Maiko, não. Vai. GG. Ah, não. Boa, Maikinho. Caraca, mas foi esperto, hein? Toma, não é, Maiko. Toma, não é, Maiko. Você aproveitou, mano. Você ficou um pouco pra mim, filantra. Caraca, mano. Isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o seu like aí pra gente saber que você gostou e trazer mais e mais e mais e mais. Lembrando que hoje vai ter quatro vídeos. Teve um às 11 da manhã. Teve esse agora que está saindo. Então, às duas da tarde vai ter mais um às 17, que no caso é às 5 horas, e o outro às 20 horas, que no caso é às 8 horas. São todos os horários aqui, que eu sei que tem gente que ainda não sabe esses horários de número, que tem gente que já sabe, tem gente que não sabe. E é nóis. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e fomos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí